Olá pessoal, e aí como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, eu sei que aqui no canal temos muitos fãs de terror, mas será que temos aqui fãs de John Carpenter? Eu acredito que temos, eu acredito que temos sim uma grande parte que gosta dos filmes do Carpenter. Então, neste vídeo, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre A Bruma Assassina. E se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva aí para dar aquela força, aquele apoio aqui para o canal. E também siga lá no Instagram, arroba canal underline cinefilia. Bom pessoal, A Bruma Assassina é um filme de 1980. Aqui no Brasil, ele chegou no dia 31 de outubro de 1980. As notas são as seguintes. No IMDB, ele está com 6.8. No Metacritic, ele está com 55. E no Rotten Tomatoes, ele está com 74% de aprovação pelos críticos especializados. O orçamento dele ficou em torno de 1 milhão apenas e ele arrecadou cerca de 21 milhões. Ele foi indicado a 3 prêmios e ganhou apenas 1. Este filme, ele é dirigido pelo John Carpenter e ele é escrito por ele e por Deborah Hill, que também escreveu o primeiro e o segundo Halloween. Ela também é produtora e já produziu vários filmes junto com o Carpenter, como por exemplo, A Fuga de Los Angeles, Fuga de Nova York, além deste aqui e também do Halloween. Apesar de ser um filme independente e de baixo orçamento, o Carpenter rodou ele em widescreen anamórfico, o que deu ao espectador uma sensação maior e isso tirou um pouco a aparência de ser um filme de baixo custo. E embora ele custou pouco, pessoal, dizem que a Vecco Embassy gastou 3 vezes mais em publicidade. Dizem que em alguns cinemas, eles até instalaram máquinas de fumaça nos sagões, tudo para deixar ali já no clima do filme. O fantasma principal, o Blake, ele foi interpretado pelo especialista em maquiagem, o Rob Bottin. Quando o Bottin pediu o emprego, o John Carpenter pediu que ele se levantasse. O Bottin pensou então que o John Carpenter ia falar, é, vai embora, né, sai. Quando o Carpenter viu que ele era um cara alto de 1,85m, o que era necessário para o personagem Blake, ele foi então contratado. A atriz Adrienne Barbier e o diretor John Carpenter, eles eram casados na época em que este filme aqui foi feito. Ele escreveu o papel da Steve Wayne especificadamente para ela, que este acabou então sendo o seu primeiro papel no cinema. Eles ficaram juntos de 79 até 84. E eles têm um filho, né, juntos, o Cody Carpenter. O Carpenter, pessoal, ele participa aqui do filme, vocês perceberam? Ele faz o assistente do Padre Malone no início do filme, o Bennett Tramer, mas ele não foi acreditado por isso, né. Ele escolheu este nome porque é o nome do amigo de faculdade dele. Este nome também aparece no filme de Halloween, né, lá o primeiro. Por falar em Padre Malone, o papel foi originalmente oferecido ao Christopher Lee, que acreditava que o personagem era o pai da comunidade. No entanto, Lee se mostrou indisponível e o Hal Halbrook acabou sendo então escalado. Outra coisa que eu acredito que não é todo mundo que sabe, é que a atriz Janet Leigh é mãe da Jamie Lee Curtis e ambas, né, as duas estão aqui no filme. Você sabia disso? Comenta aqui embaixo, né, deixa aqui o que você acha. O nome do personagem do Tom Atkins é Nicole Castle, que é o nome do ator original que interpretou Michael Myers no primeiro Halloween. Eles fizeram isso para fazer uma homenagem a ele, né, então fizeram aí esta referência. O farol usado aqui no filme, galera, é o farol do Point Highers no condado de Marim, na Califórnia. Existem mais de 300 degraus que conduzem ao farol. E se você um dia visitar a Califórnia, você pode dar uma passadinha lá, né, e conhecer o farol, conhecer lá o local das filmagens. As duas protagonistas principais, a Adrienne e a Jamie Lee, elas não têm nenhuma cena juntas, né, elas nunca são mostradas na mesma cena, apesar de serem aí as principais do filme. Curioso, não? Nos anos 90, eles pensaram em fazer uma série para a TV baseada aqui neste filme, mas não rolou, né, não foi pra frente, não saiu do papel. Então, em 2005, saiu um remake, que aqui no Brasil ele ficou com o nome A Névoa. Este remake, ele foi produzido pelo John Carpton e pela Deborah Hill. Bom, pessoal, eu tenho este filme aqui em DVD, né, um DVD com a luva, né, que veio lá naquela caixa que o Edson me deu, né, na primeira caixa. Então, olhem só como é aqui a arte da luva. Olha que bacana, né, aqui o desenho da luva, aqui a arte. Fechem suas portas, travem suas janelas, eles estão vindo através do nevoeiro. Então, fica aí, né, a recomendação. Olha só como que é a luva. Aqui na parte de trás, então, temos aqui o filme e temos a trilha sonora com dois discos, né. Quando chega a noite, eles voltam para atormentar os vivos. Então, tá aqui um pouquinho da história, né, pra quem ainda não conhece. Mas, produzido em 1980, a Bruma Assassina foi considerada uma obra menor de John Carpenter até o final dos anos 90, quando foi redescoberto e elevado à condição de clássico pelos fãs do gênero. Carpenter também é o responsável pela impactante trilha sonora produzida para o filme, né. Olha aí que bacana. Então, aqui temos idiomas nesta edição aqui em inglês e português. Temos as legendas também, né, tudo certinho. Olha só aí como que ficou. Olha só aqui como ficou a arte. Então, a arte aqui da capa, né, é diferente da luva. Olhem só. Então, olha só como ficou aqui a arte da capa. Aqui a lombada, né. A parte de trás é um pouquinho diferente também, né, ó. É uma outra arte, né, pessoal. E aqui, como é a arte do disco, né, a arte do disco é igual aqui a arte da capa. Então, olhem só. Deixa eu só pegar a trilha sonora aqui agora, né. Então, aqui está a trilha sonora e aqui eu estou deixando ela junto com as outras trilhas sonoras, né. Estou fazendo ali um lugarzinho para elas. Então, olhem só como ficou aqui a arte da capa. Aqui todas as faixas, né, dos dois discos. Olhem só. E aqui você abre, né, olha que bacana. E os discos estão aqui dentro, pessoal. Deixa eu pegar aqui um disco para vocês verem como ficou. Então, olhem só. Esse aqui é o disco 2, né. Olha aí. Então, aqui está o disco 2. Vou tirar aqui o disco 1. Então, olha só o disco 1 aqui da trilha sonora. Então, está aqui dois discos, né, a trilha sonora. E apesar de ser bem bonitinho aqui, o envelope é um pouquinho difícil de tirar, né, daqui. Mas é, a arte ficou bacana, né. Olhem só. E agora eu vou pôr aí, então, o menu, né, do filme, ali, o menu do DVD para vocês conhecerem. Bom, pessoal, olha só como é o menu. Antes do menu também teve uma introdução, né. Aqui temos algumas imagens, ó, do filme, uma fumacinha. Então, foi um menu aí um pouco bem trabalhado, né. Temos aqui a opção de iniciar o filme, capítulos e configuração. Então, aqui eu vou pôr o áudio em português. Vou voltar aqui para o menu. E vou selecionar, então, uma cena para vocês verem aí como é que está a qualidade da imagem e do som. Bom, meus amigos, era isso que eu queria apresentar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não esqueça de avaliar o vídeo e de deixar aqui embaixo qual é a sua opinião. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço e até o próximo.